e aí galera do canal coça top como é que vocês estão tudo bem estamos mais um vídeo aqui para o canal é a bordo do classique certo é um bate-papo hoje com você aí algumas dúvidas e algumas pessoas têm é usar gasolina ou etanol no preço que está hoje aí benefício e malefício né galera você ainda não inscrito se inscreve no canal aí certo se você gosta do nosso trabalho dá aquele like para fortalecer mas não esquece se inscrever não certo se inscrever no nosso canal aí você não paga nada e vai estar ajudando nosso trabalho eu tava conversando com um colega há poucos dias aí atrás e ele me falou que teve que trocar uma parte do escapamento do carro dele ele tem um possa classique desse do meu mais novo um pouco certo por conta do etanol é isso mesmo galera o etanol ele possui água certo o etanol possui água então ele danifica tanto o escapamento do veículo como algumas peças que fazem aí o funcionamento do teu motor certo então é um combustível que não é legal você usa pensando que está economizando mas na verdade é tão prejuízo aí pessoal que tem carro flex aí só anda no álcool cuidado aí galera certo o etanol contém água e pode estar dando prejuízo aí se não deu até agora mais futuramente vai dar então é uma economia que às vezes não vale a pena seu teu carro anda na gasolina anda na gasolina que vale mais a pena certo essa foi uma dica aí pra vocês aqui do canal então não é benefício andar no álcool não além que o preço do combustível tá alto né porque galera a gasolina aumenta o álcool aumento está junto então não é benefício do álcool não certo eu vou fazer um vídeo aqui no canal fazendo o cálculo aí se vale ou não a pena mas no exato momento não precisa nem fazer cálculo para você ver que não vale a pena porque gasolina aumenta o aumento atrás então na vantagem ao aumentar acompanhando aí a gasolina então ainda sem contar que você pode ter um prejuízo aí futuro no teu veículo certo certo como já falei porque toda a parte que é metálica aí de metal aí ferro o álcool ele acaba ele contém água principalmente o escapamento aí certo então os carro antigo né que só anda no álcool pessoal não pode fazer nada mas seu carro reflexo tem a preferência de andar álcool gasolina anda na gasolina que tu não vai ter prejuízo certo o álcool ele e futuramente dá prejuízo ao proprietário do veículo era isso que eu queria salientar hoje aqui no canal nesse bate-papo espero que você tenha gostado certo como já disse não esquece de se inscrever no canal aí teremos várias dicas aqui no canal para você certo um abraço aí para todos vocês escritos nosso canal e até os próximos vídeos espero que você tenha gostado e tenha tirado as suas dúvidas a respeito do álcool ou a gasolina se tu tem como andar na gasolina na gasolina que vai ser bem mais benefício e preferência galera aditivada certo aqui na minha cidade diferença de 10 centavos então para mim vale a pena preferência nativo é de de preferência é aditivada valeu um abraço para todos vocês aí o o a o o o o e o o E aí